Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Lula recebe apoio do PDT e do Cidadania para o segundo turno, Bolsonaro é escolhido por Moro e Zeno. Dois dias após a votação do primeiro turno, forças políticas se movimentam para alinhar as posições para a disputa final. Executiva do PSDB tem reunião nesta tarde para definir apoio. Esta terça-feira dia, quatro, dois dias após a votação do primeiro turno, tem sido de intensas movimentações das forças políticas sobre os alinhamentos para o segundo turno da eleição presidencial. O candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o apoio formal do PDT e do Cidadania. O presidente Jair Bolsonaro, PL, candidato à reeleição, foi escolhido pelo senador eleito Sérgio Moro, União, e pelo governador reeleito Romeu Zema, novo MG. Reeleito governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do mesmo partido de Bolsonaro, o PL, esteve em Brasília para reafirmar seu apoio ao presidente da República. O ex-presidente Lula, PT, e o presidente Jair Bolsonaro, PL, vão disputar o segundo turno das eleições. Lula recebeu 57,2 milhões de votos, 48,4%, e Bolsonaro, 51,07 milhões de votos, 43,2%. Ainda está prevista para a tarde reunião da Executiva Nacional do PSDB, que no primeiro turno estava na campanha de Simone Tebet, MDB, PDT e Cidadania. O anúncio do PDT veio após reunião da Executiva do partido no final da manhã desta terça. No primeiro turno, o PDT teve o ex-governador do Ceará Ciro Gomes como candidato à presidência da República. Ele ficou em quarto lugar, com 3,5 milhões de votos, 3%. Uma hora e meia de reunião com toda a Executiva Nacional do partido, mais os presidentes estaduais, os presidentes de movimentos, os deputados federais de mandato, senadores. E tomamos uma decisão unânime, sem nenhum voto contrário, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, afirmou o presidente do PDT, Carlos Lupe. Bolsonaro, na nossa opinião, representa o atraso do atraso do atraso desse país, um aspirante a ditador, malversador do dinheiro público, um homem da falsa fé cristã, disse Lupe. Nosso trabalho para derrotar Bolsonaro tem que ser a prioridade absoluta. Derrotar Bolsonaro é uma causa nacional, uma causa da pátria, uma causa dos democratas, completou. A decisão do Cidadania de apoiar o candidato petista foi tomada em uma reunião da Executiva do partido. Decidiu pelo apoio ao candidato do PT no segundo turno. Uma decisão que foi quase por unanimidade. Tivemos três votos defendendo neutralidade. Unanimidade contra Bolsonaro, declarou Roberto Freire, presidente da legenda. Freire já havia declarado apoio pessoal a Lula na última segunda-feira dia, 3. Moro. No Twitter, Moro disse que Lula não é uma opção e que o governo do petista foi marcado pela corrupção. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro, publicou Moro. Zema e Castro. Romeu Zema, reeleito em primeiro turno com 56,18% dos votos válidos, anunciou o apoio a Bolsonaro após uma reunião com o presidente no Palácio da Alvorada, em Brasília. Braga Neto, candidato a vice na chapa do PL, também participou do encontro. Não poderia também deixar neste momento de estarmos aqui, colocando as nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras, não. Mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para a frente, e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário Lula, afirmou Zema. Ele declarou ter herdado uma tragédia do governo petista de Fernando Pimentel em Minas Gerais e que esse foi um dos motivos que o levou a Brasília para declarar apoio ao candidato do PL. Castro também teve uma reunião com Bolsonaro nesta manhã, no Palácio do Planalto, em Brasília. Depois, eles deram uma rápida entrevista coletiva para a imprensa. Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente. Não tinha como não vir aqui e me esforçar muito para que o Rio seja a capital da vitória do presidente Bolsonaro, disse o governador, ao lado de Bolsonaro. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.